Quinta-feira também é o dia, viu? Chegou a hora da nossa pausa gostosa do café. Ela já está aqui conosco, sempre bela, doutora Solange Gostaffer, bom dia. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Gostei, gostei do colar, é uma borboleta. É uma borboleta. Muito bem, vamos voar por aí, né? Isso, é. Doutora Solange, a senhora trouxe um tema hoje muito interessante, né? O que de fato há por trás daquelas famosas birras das crianças? Muitas vezes eu tenho visto aí por aí, nos shoppings, nos supermercados, as crianças fazendo certas birras que eu vou te contar, viu? Tem de fato lógica, tem alguma explicação para isso? Tem, sim, claro, né? Primeiro a gente deve entender que a criança até um ano, ela não sabe diferenciar um sim e um não, né? Ela não tem essa noção ainda. Até que idade? Até um ano. Um ano. Só que a partir de um ano, o que está por trás dessas birras, né? São os pais que não estão sabendo lidar com essa criança, na verdade, né? Então, assim, precisa já, a partir de um ano, as crianças já entendem as expressões do adulto. Que não gostei, que aquilo não pode, né? Trocar aquilo que a criança quer por uma outra coisa. E isso a gente fala muito na orientação de pais, é usar a disciplina positiva, né? Então, assim, a expressão do rosto, a fala, né? Sem gritar, a criança já vai acostumando a entender o não. Porque, assim, até ela sendo bebê, tudo que ela quer, ela é atendida. Ela chora, troca a fralda. Ela chora, dá o mamá. Ela chora, tá com sono. Ou seja, ela já conseguiu perceber que esse é o instrumento de troca, né? É, ela não sabe falar. Então, é instintivo isso, é fato, né? Só que a partir de um ano, quando começa a entender, a engatinhar, a gente começa a colocar os não, né? E aí, os pais têm que entender que tem coisas que eles vão poder fazer e as outras coisas não. Então, é a partir dessa idade. E aí, as birras, a gente tem que fazer o que a gente chama de acordos com as crianças, né? Pra elas começarem a entender o que pode e o que não pode, né? Então, os acordos são muito importantes. Quando você vai ao shopping, né? E vê aquela criança, né? Fazendo birra e tal. O que que é aquilo? É que não foi feito um acordo antes, né? Olha, nós vamos num shopping, lá tem várias lojas, só que a mamãe tá sem o dinheiro, tá sem cartão de crédito. Então, explicar pra criança, dentro da idade da criança, o que vai acontecer antes de ir. E olha, se você chorar, quiser que aquela coisa que a mamãe não pode comprar, a gente vai ter que vir embora. Então, são consequências lógicas. Pois é, e se não houver esse entendimento, exatamente nessa fase menor, né? Na infância, a coisa tende a piorar quando chega na pré-adolescência, na adolescência, a fase adulta, então, tá batendo na cara. É, então, a criança, a gente ensina, né? Orienta os pais, ela precisa aprender a frustração, né? Daquilo que não pode. Porque, assim, ela, até então, ela, tudo que ela quer, ela é atendida, como eu falei, no bebê. E a partir de um ano, você começa a dar os nãos, e ela precisa se frustrar. Às vezes, vai chorar um pouco, vai espernear, e a gente tem que esperar. Às vezes, quase sempre, né, doutora? É, vai, lógico, né? Mas faz parte, né, da criação, da educação da criança, os nãos, né? Pra ela aprender a se frustrar. Agora, evidentemente, que isso tem que acontecer dentro de uma lógica, né? Dentro de um esquema, digamos assim, educacional, né? E pra isso, existem regras, né, doutora? Então, eu trouxe, não sei se o Hans vai colocar umas cartinhas. Então, por exemplo, né, essa cartinha aí, eu uso muito isso na orientação de pais, é um baralhinho. Então, aí tem as rotinas. Então, a criança, desde pequenininha, ela precisa ter rotinas, né? Ajudar as crianças a ter essa autodisciplina. Então, você vai fazer um quadro, vai... Se a criança não sabe ler... Vamos ver, então, ponto a ponto, né? É. Aí, nós temos cinco, né? Isso. O primeiro. Crie quadros de rotinas com o seu filho, né? Então, ele tem que saber também, ele tem que fazer parte da criação disso. Que horas nós vamos dormir, né? Que horas vai pôr o pijama? Que horas vai escovar os dentes? Então, ah, eu quero assistir aquele desenho primeiro, e depois eu quero escovar os dentes. Beleza, tá combinado. Então, pense em todas as tarefas que as crianças precisam fazer. Ou seja, já formatar ao longo do dia, tá hora praquilo, tá hora praquilo, já tá tudo já pré-definido. Isso. E o que os pais precisam entender, que eles têm que entrar na rotina das crianças, não as crianças na rotina deles, né? Então, tem que ter... Criança tem que ter hora pra dormir cedo, tem que... Entendeu? Porque, às vezes, é uma casa movimentada, então, todo mundo tem que ir dormir, né? Exatamente. Precisa oferecer recompensas ao completar cada tarefa, pois impede a criança a desenvolver seu senso de capacidade. Ah, eu consegui fazer, que legal, né? Eu tô lá. Então, assim, não ofereça todas as recompensas, não oferecer sempre, mas incentivar, não é recompensa de... E usar a ameaça, por exemplo, se não dormir agora, o bicho papão vai pegar, hein? Isso não. Olha que a cuca te pega, hein? Isso não. Hoje tá tudo, né? Muito politicamente correto, porque na minha época... É. Corcumia. Isso não. Porque, assim, a criança vai ficar com medo, né? Então, não é legal colocar a ameaça. E mesmo assim, aquela ameaça assim, ó, se eu levantar daqui, você vai apanhar. Só que eu nunca levanto, né? Então, isso... Não, e o pior é fazer uma ameaça dessa e depois não cumprir. Aí que é desmoralização total, né? Total, é. E aí, outra coisa importante é os pais precisam controlar o seu comportamento, né? O próprio comportamento, né? Exato. Por exemplo. Então, assim, ó, o exemplo é o melhor professor, né? Como você espera que seus filhos controlem seus comportamentos, se você não controla o seu? Então, assim, é uma... é ação e reação. Se eu vou pra criança agressiva, ela vai ser agressiva comigo. Perfeito. Então, pra eu ter respeito, eu preciso que a criança me... respeitar as crianças, desculpa. Eu preciso respeitar a criança pra que ela também me respeite. Então, esse é o controlar o seu comportamento, né? Eu achei muito interessante aqui essa... número 4. Quando você cometer erros, desculpe-se com seus filhos. Sim. Achei muito interessante isso porque isso também cria essa rotina do contrário. A criança também entender que quando erros são cometidos e que são factíveis, eles acontecem, peça desculpa também, né? É o exemplo. A criança, como a gente já disse aqui em outras oportunidades, esse caráter, essa personalidade vai sendo moldada. Ela já não nasce com algo específico. Claro, tem um quê de DNA aí que muitas vezes traz da genética, da família, enfim, da mãe ou do pai, enfim. Mas, de uma maneira geral, né, doutora, essa personalidade vai sendo moldada ali, né? É, a gente fala que 40% é hereditariedade, a personalidade. Os outros 40%, 35% é o ambiente de casa, né? E 5% o ambiente escola, igreja, clube, né? E o restante é a formação mesmo da personalidade. Mas existe essa contagem, né? Essa porcentagem de personalidade com hereditariedade e o ambiente onde essa criança vive, né? E, sobretudo, na época que nós vivemos, que é a era da tal da comunicação, né? Que você trabalha em casa e, ao mesmo tempo, você tem as redes sociais e a própria televisão para desconstruir aquilo que você trabalha ali em casa. Isso. Ou seja, você está toda hora entrando em confronto, né? E essa cartinha é a mais, eu acho que vem do encontro, assim, essas coisas das redes sociais, da informação, né? Preste atenção no seu filho, né? Então, será que seus filhos estão tendo a impressão de que eles não são importantes, né? Então, a gente precisa também criar esse clima dentro de casa, né? Não adianta o pai estar em casa e estar lendo jornal, estar no celular, né? As crianças precisam de atenção, precisam ser importantes, né? Para elas também valorizarem os próprios pais, dar importância aos próprios pais. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente monta uma rotina para a criança, os pais também devem ter essa rotina, né? Precisa entender que é preciso também ter uma horinha, né? Que seja dez minutinhos com a própria criança. Vale para todo mundo essa regra, né? Todo mundo, exatamente. Então, lembre-se, assim, de programar um tempo especial, um tempo de qualidade com as crianças, né? É importante isso. Às vezes não é necessário o dia todo, mas sim... Mais qualidade e menos quantidade, né? Não adianta como a imagem, né? Estar ali com a criança, mas está lendo jornal, está no celular, não adianta. É verdade, é verdade. Enfim, eu acho que é isso que a gente orienta para que as crianças não venham a ter esse comportamento da birra, tal. Pode ter, mas como que eu vou fazer isso? É prestando atenção na disciplina positiva, né? Dos comandos, dos combinados, das consequências lógicas, né? É isso. Exatamente. E no mais, né, doutora, é bom senso. Sim, é. Sempre, né? E assim, lembrar sempre, assim, que os pais também já foram crianças, né? Então, acho que é importante isso, né? Ter em mente que o adulto também foi uma criança, né? E que, assim, a criança, ela imatura, até os oito anos, ela imatura emocionalmente. Ela não sabe lidar ainda com o público. E uma última análise para esta quinta-feira, aí tem pai que deve estar nos assistindo agora, ou a própria mãe, disse, mas espera aí, eu trabalho o dia inteiro feito uma maluca, um maluco, um leão para matar, para colocar a comida dentro de casa, não tenho tempo para nada disso, não. Isso é desculpa? Não é desculpa, né? Assim, eu acho que isso não pode existir. Eu sei que você trabalha, né? Às vezes trabalha demais tudo, mas é como eu falei, não é a questão da quantidade do tempo, é da qualidade. Você pode chegar e combinar com a criança. A criança, olha, eu preciso preparar o jantar, preciso pôr roupa na máquina para lavar, né? Preciso um monte de coisa, eu vou ficar com você 30 minutos, tá bom? Depois você vai ficar só, vou pôr um desenho para você. Ok, 30 minutos, né? É de qualidade, aí sentar, né? No chão, jogar, falar, brincar. E tem um outro problema também, porque isso vai surgindo, né? A cabeça aqui vai trabalhando, tem a tal da compensação, né, doutora Solange? A compensação, muitas vezes, é dada através de presentes. Os pais acham que vai presentear, toma aí o videogame, toma aí o carrinho, brinca lá e tá tudo certo, né? É, hoje a babá virou videogame, né? O celular, né? O tablet, então a gente tem prestado muita atenção nisso e não é interessante, né? Isso é um outro assunto que a gente precisa falar, é assim, o quanto isso tá interferindo na vida das crianças e dos adolescentes, né? Essa coisa de jogos, de internet, de tudo mais. Então precisa ter um limite isso também. E quando vai se perceber, já é muito tarde, né, doutora? Mas esse é um assunto, com certeza, uma próxima aqui. Uma próxima. Uma próxima oportunidade. Doutora Solange, como sempre, é um privilégio tê-la aqui, né? Eu que agradeço. Com a sua elegância, com a sua clareza, com a sua calma, né? A esposa disse, ela é tão calma, né? É assim mesmo, ela é tranquila mesmo, ela é calma. Gente boa demais. Imagino. Muito obrigado, viu, doutora? Gratidão pela oportunidade, gratidão a toda a equipe aí que tá sempre com a gente, né? E a todos que nos assistem aqui, que mandam um recado, tudo. Doutora Solange é blogueira, viu? Blogueira boa, das boas. Obrigado, doutora Solange. Grande abraço. Viu? Sempre muito jovial, bonita, cada vez mais jovem. Muito bem, doutora Solange, não é brincadeira não, tá? Até a próxima. Tá? Tá? Tá?